Bom dia, agora prontíssima para o parque, gente! E deixa eu mostrar meus acessórios da Onyx pra vocês. Arrasta pra cima que vocês já vão diretamente no site e no link desses acessórios que eu estou usando na viagem. Leirinha, a minha como é que você me chamava no programa? De original? De original e eu sou genérico. Olha a minha genérica, como já está de maior ano cedo. Pois é, ela tem que ser assim, ela tá achando que eu sou a original, não é? Não, eu vou entrar no clima, daqui a pouco a Chiara vem. Todo mundo igualzinho, ó. Chapeuzinho, bonézinho da minha. As pessoas são de bronco, calma, tem algo parecido. Olha, igualzinho, gente, chapeuzinho. Eu tô toda meninzinha com esse boné. Vem Chiara. Vem Carol. Vem Natal. A gente já veio. Tá bem vindo. Tá forte as trens. Na moral. Cansela o bar. Cansela. A gente vai ficar aqui. Cansela. Cansela. Sufita com base aqui, né? Cansela. 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 Quando a sua amiga Que saco, cara Tem um calo No pé, Toninho Uma meia é uma talinha A outra é uma meia normal Dê um oi, amiga Diga que tá tudo bem Porra, Lívia Liga o Futururu Liga o Futururu Antes de ouvir nossas músicas É o momento de treinarmos o nosso inglês e mostrarmos para vocês Oi, como é você? Eu estou bem, obrigada E você? Todo mundo olha o som Eu sou o som Mas não tem ninguém Meu nome é Paula Amiga, vamos voltar para o Brasil Vou tentar outra vez Vou tentar outra vez Oh meu Deus Minha gente A gente ia esperar 3 horas na fila Até que a Sil chegou Para salvar a gente A gente vai esperar quanto tempo na fila, Sil? 30 minutos 30 minutos Diga aí A gente vai agora no brinco Meravillosa Eu sou do Brasil Let it go Let it go O que eu tenho que fazer? Essa aqui é frozen Let it go Let it go Let it go Amiga, vamos voltar para o Brasil Vou tentar outra vez Vou tentar outra vez Oh meu Deus Olha aí a árvore da vida, minha gente Faça um pedido Abre você está falando em inglês? Faça um pedido? Para quem, Isabel? A árvore da vida, a gente faz um pedido, minha gente A gente vai lá embaixo e caiu uma põe em cima só Não, é agora É um pedido É um pedido do Avatar, né? Nossa, estou muito ansiosa Para quem assistiu o filme Avatar Olha isso aqui, minha gente Fui encantada Gente, eu vou conhecer o Pandora Que é o parque que eu estava mais ansiosa para conhecer Tá bom? Gente, vamos agora no brinquedo do Avatar Olha aí, gente, a simulação Olha aquilo Agora vamos ver como tudo isso funciona Eu não estou entendendo nada Eu estou falando A árvore maravilhosa Eu estou me transformando no Avatar Amiga, qual a sua expectativa para o parque do Avatar? Gente, eu estou a ser emocionada Porque é uma parte ilúgica, né, Isabela? Pois é, porque a montanha-russa não é comigo, meu amor Gente, eu vou levar ela para a montanha-russa Porque está com medo Eu quero só ver Está com medo Gente, eu estou encantada com esse brinquedo Olha o Carol chorando Eu estou chorando Gente, foi muito lindo Que simulação real Que coisa linda Amiga, o que você achou, Paulinha? O Avatar Vocês têm que vir Pelo amor de Deus Que coisa maravilhosa Não, eu disse igual Eu tinha certeza Minha cara está estopada de lá E não estou ouvindo o diabo Minha gente Essas pessoas aqui Que dizem ser minhas amigas Me fazem ir na montanha-russa Chama-me para ela Eu estou me tremendo Eu vou comprar mais, Paulinha Eu tenho certeza Chegamos no Hollywood Studios, gente Estou super ansiosa Para conhecer esse parque Esse parque também Mas confesso Que estou muito emocionada Com o Pandora Que parque mais lindo Sério, eu chorei de verdade Foi muito, 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 muito lindo Vou mostrar também um pouquinho Do Hollywood para vocês E vocês, meus amores Como é que vocês estão? Que é que estão aprontando por aí Gente, eu estou vivendo um sonho Sério Que experiência incrível Que lugar lindo Melhor, lugares, né? Que perfeito Amanhã a gente ainda tem parque Mas no final do dia Vamos para Miami Que eu também estou super ansiosa Para conhecer Mas confesso Que realmente estou encantada Com tudo aqui Hollywood Studios Gente, olha isso aqui Gente, o que você expecta que eu vou fazer? Sendo eles todos com vocês? A gente vai ficar indo na montanha Essa é a última garota Gente, olha o que nos espera Olha isso aí Não, eu não vou Tô fora, tô fora Nem vem que eu não vou Eu vou ficar aqui filmando vocês Vê se eu aguento com isso Meu Deus, outra montanha russa O que vocês fazem comigo? Olha, a culpada desse aqui Eu, sou Joe Amiga, faz comigo uma não Amiga, pô Imagina Amiga, pô 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 Estamos indo Para o show de Simone e Simaria Mostra aí vocês Prontíssimas Com a viagem com Olha ali nosso carro Esparando a gente Os meninos aqui Boa noite 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 Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Te quero mais que tudo Eu preciso te ouvir Um grande bocado Quero ver te conversar Com o meu desejo Oh, 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 oh Fala os ramos, bagunçadas E eu venho desse pecado Oh, 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 oh